Música Foram lançadas na sala Cecília Meireles a terceira edição do Caleidoscópio da Cultura e a segunda do Prêmio Rio de Contos. O prêmio é um projeto da LER, que é o Salão Carioca do Livro, a Funarge e a Mater Produções. Os textos enviados pelos candidatos são analisados e os escolhidos farão parte de um livro lançado pelo selo da Mater. Em 2020, foram mais de 500 inscritos. E esse ano, a previsão é que a marca seja superada. Tudo para o desenvolvimento da cidadania, a importância do livro como motivação intelectual e social. Para aqueles que vão concorrer à premiação, uma palavra se faz presente, a diversidade. O Rio de Janeiro precisa ter, além de fomento ao escritor do Estado, e quando a gente fala fomento ao escritor do Estado, é dando oportunidade aos talentos incógnitos do Estado do Rio de Janeiro. Ou pessoas que só conseguiram publicar por pequenas editoras ou independente, e do interior, da Baixada Fluminense, de toda a região metropolitana. Entre os nossos selecionados, a gente lança um concurso de contos, onde a gente, teoricamente, seleciona 20 textos, 20 pessoas, mas ano passado a gente selecionou 25, embora no edital falasse 20. Mas entre esses selecionados, a gente tem pessoas já com algum livro publicado, e pessoas que estão começando a escrever agora, mas que já mostram talento e força na escrita. Entre os nossos 25 selecionados do ano passado, a gente tem pessoas entre os 20 e 80 anos. A gente tem equilíbrio entre homens e mulheres. A gente tem uma representatividade LGBT bem significativa com dois trans, diga-se de passagem. A gente tem equilíbrio entre brancos e negros e a gente ainda tem uma surda. Então, assim, a gente seleciona textos e a gente seleciona biografias, a gente seleciona as pessoas por trás desses textos. Já o projeto Caleidoscópio da Cultura promove atividades multiculturais de teatro, literatura e música na cidade do Rio e nos municípios da Baixada Fluminense. É um movimento importante que a gente precisa fazer, ainda mais agora, nessa época, em que está todo mundo precisando trabalhar, pelo menos na área da cultura. O ano que vem tem mais, ali vai ser feita, vai acontecer no Hipódromo da Gávea, e lá a gente tem um espaço que fica passando, quer dizer, encenando peças com textos, adaptações de textos infantis e juvenis, o tempo todo, o dia inteiro, para as escolas. É um movimento muito importante, muito bonito. A festa do lançamento contou com a presença de um grande nome da música popular brasileira, Martinho da Vila e a filha Maíra, o que deu um colorido todo especial ao evento. Meu Deus, como eu quero você, eu quero você na minha veia, porque você é meu sangue. Desejo ser seu, sem golo, ser o vegetal do seu lodo, você é a flor do meu banho. A sala Cecília Meirelles, como equipamento do Estado, ele tem esse papel de irradiador de cultura. Nós temos aqui nossas programações semanais, mais de um concerto, nos quais nós contamos com a parceria importantíssima da TV Alerte, que leva a nossa programação para, enfim, vários lares do Rio de Janeiro. Receber a Ler aqui é uma honra para a gente e complementa o que nós já temos feito aqui durante o nosso trabalho. Instituições como a sala, teatros, enfim, escolas, tem que funcionar um pouco como museu, no sentido de preservar a grande literatura, no caso da música, a grande literatura musical, apresentar isso sobre o palco, mas também funcionar como se fosse uma galeria de arte moderna propondo novas linguagens, propondo a renovação das linguagens, tanto literária como, e aqui no caso da sala Cecília Meirelles, também a renovação da linguagem musical. Legenda Adriana Zanotto